Foi realizado em Toflotone o projeto Troca Troca. O Felipe gosta aí, ó. A iniciativa de educação ambiental troca recicláveis por materiais escolares. O objetivo é reduzir o risco de infestação de mosquitos, transmissores de doenças e ajudar a quem precisa economizar. Fantoni Pesso e Felipe Luiz foram lá no Troca Troca acompanhar o evento e trouxeram os detalhes aqui. Balança. Nicomédias, nação do bairro Novo Horizonte, aqui em frente ao posto de saúde da família, a unidade de tratamento da família do bairro Novo Horizonte, onde a Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, está realizando a primeira etapa do projeto Troca Troca. O que é o projeto Troca Troca? Olha só aqui do lado. As pessoas trocam materiais inservíveis, como garrafas PET, latinhas de bebidas. Todo material que pode ser reciclado, ele é trocado por material escolar. Olha ali dentro aqui a fila de gente para poder trocar material escolar, Nicomédias. É lápis, borracha, caneta, caderno. E nesse momento em que a gente se aproxima do período escolar, Nicomédias dá uma economia. Conversar com a Marisa Costa, que é a coordenadora. Marisa, qual que é o impacto do projeto Troca Troca para o meio ambiente? O meio ambiente é excelente. A gente vai estar eliminando plástico, latinha, eliminando o criador do Aedes aegypti, da casa, das residências desses moradores, né? Ajudando toda a comunidade. E em troca, o que as pessoas ganham? Material escolar. Material escolar, que está aí a lista já das escolas, né? Já está vindo aí, dia 5 de fevereiro, iniciando as aulas. Então, os pais estão aproveitando e fazendo essa troca. Caderno de capa dura, buchurão, lápis de cor, borracha, apontador. Todo o material está aí. O índice de infestação aqui no bairro Novo Horizonte, na região aqui, está alto? Não, essa ação está seguindo o Lira de 2023. Então, devido a região ter tido um índice alto, nós ainda estamos seguindo esse Lira. Então, estamos realizando essa ação. A partir de dia 19, com o resultado do Lira de 2024, a gente vai fazer ações em outros bairros. Eu quero agradecer a Marisa. O telefone da Marisa não para. Toda hora chega uma informação nova a respeito do troca-troca. Conversar com as pessoas na fila aqui, Nicomécio. A senhora veio trocar o quê? Eu vim trocar os materiais aqui. Eu vim trazer as latinhas, as coisas para vir trocar. Deu muito trabalho para recolher essas latinhas? Não. E o material escolar é para quem? Para nós três. Nós irmãos. Você já teve doença? Dengue, zika, chikungunya? Não. Alguém da família? Eu lembrei não. Mas o melhor é prevenir. É. Olha, Nicomécio, então está aqui, olha, a troca, a fila para trocar material escolar. É grande aqui e a todo momento chega material. Mas aqui do lado de fora, Nicomécio, é que está o mais importante. Só para se ter ideia, ano passado foram sete edições do projeto Troca-Troca. Quase 11 mil unidades de embalagens das mais diversas origens, tamanhos, foram retiradas do meio ambiente e, evidentemente, acabar com o criador do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya. Então, Nicomécio, vamos esperar que as pessoas insistam, retirem esse material do meio ambiente para que todos tenham saúde. Boas imagens de Felipe Luiz, Fantônia e Peço para o Balão Geral.